Derley, boa noite o Chico, pergunta O que você acha da Suzuki Inazuma 250 2016 com 12 mil quilômetros rodados, único dono? Derley, não recomendo Difícil falar isso pra uma moto boa, né? Moto, se não me engano, ela tem 25 cavalos Não me recordo se são 25 ou 24 Eu vou botar 25 Moto com 25 cavalos, bicilíndrica, refrigeração a água Linda, linda Tem um painel com shift light, painel completo Ela parece uma B-King B-King 1300 É uma pena Uma pena mesmo Uma pena Não recomendo Porque infelizmente a Suzuki trouxe essa moto Há 10 anos Mais de 10 anos, né? Na realidade, acho que as primeiras foram em 2012 Eu vou botar 2014, tá? 10 anos, quase 10 anos Não vendeu bem Porque o preço era absurdo O preço era fora da casinha Eu lembro disso Na época, essa moto Ela juntamente com a Next 250 Ou a Next 300 Que eu não me lembro qual das duas estava operando na época Era a 250 ou a Next 300 Eram esses três modelos top Top E não era Honda e Yamaha Quando se fala em potência Refrigeração a água Acabamento Então era a Next 250 ou 300 Da Dafra E na Zuma 250 Ela tem dois escapamentos A moto é linda Ponto negativo Ela é muito pesada É uma moto pesadona Mas eu vejo só como isso mesmo É uma moto construída Fabricada pela Hauju Foi uma moto utilizada Alguns Sei lá 10 anos atrás Ou pouco menos Pelas forças de segurança chinesas Polícia Lá das cidades chinesas Eles utilizavam essa moto Era a moto utilizada pelas forças de segurança pública Lá na China A linha Inazuma É uma moto fabricada pela Hauju E veio sob bandeira Na época Suzuki Não existia JTZ na época Tá gente Isso é antes da JTZ Quando a Suzuki Do Brasil JToledo Trazia as motos de baixa cilindrada ainda Moto excelente Excelente Quem comprou na época Pagou muito caro Ela era mais cara que Twister 250 Era mais cara do que Fazer 250 Não era FZ25 o nome Era muito mais cara E qual era o motivo De ser mais cara Ela era bicilíndrica Certo Bicilíndrica Mas ainda assim Era muito mais caro Então Não fazia sentido Para o brasileiro Pagar tão mais caro Assim Para uma moto Que na realidade Ela tinha praticamente A mesma potência De uma CB300R Eu não lembro se na época Era a CB300R ainda Ou se já tinha virado Para a Twister 250 Mas eu vou Vou colocar a CB300R Então eu falei Twister 250 Vamos deixar de CB300R Então Não fazia muito sentido Para o brasileiro E aquela coisa A JToledo Trouxe uma moto Excelente Mas Não soube precificar E tancou Tipo Soda-se Vamos botar esse preço mesmo Resultado Vendeu pouco Vendeu pouco Depois eles descontinuaram Quem comprou a moto Ficou com a moto na mão E as peças ficaram caras Então quem quer comprar Uma moto dessa hoje E precisa rodar Para o uso diário Eu não recomendo Porque a manutenção É caríssima Caríssima Sempre vai ter Um ou outro Proprietário Tipo Tem um vídeo aqui Que eu postei muito Sei lá Dois anos atrás Talvez mais Sobre a GS500 Da Suzuki Tem umas Viuvinhas Dessa moto Que até hoje Escrevem lá Dizendo Que eu não sei de nada É engraçado Sempre tem Viuvinha Viuvinha de moto velha Viuvinha da Shadow Tem uns vídeos aqui Que eu sempre boto Que tem as viuvinhas Que chega a ser engraçado Esse escaboclo Sabe Tudo viuvinha Sabe aquelas viúvas As viúvas Que vão para a igreja Que ficam lá É bem isso Ficar defendendo Difunto E aí os caras Ficam dizendo Que eu não sei de nada Que a moto é maravilhosa Eu citando O problema hoje Para quem compra Uma GS500 Que é uma moto excelente Tanque de guerra É manutenção A moto já foi Foi descontinuada Há anos Muitos anos Quem comprar uma moto Dessa está lascado Ah mas você não sabe De nada Depende muito Da pessoa Que vai comprar Às vezes tem uns Iludidos que compram Achando que ao máximo Vai tentar comprar É um dispositivo Da parte elétrica Que é o mesmo Que compartilha Com o Cajivão Eu digo Porque eu já comprei Esses dispositivos Tive que comprar dois Tá Que eu esqueci É um dispositivo Que é para ignição Da moto E da parte elétrica E uso o mesmo Da GS500 Olha eu tomei lá No caneco Porque era o mesmo Do meu Cajivão Então é difícil de achar Às vezes você só acha Em desmanche Você só acha Importando É caríssimo Então tem as As viuvinhas Que ficam defendendo Para poder Ter o viés de confirmação Do produto que tem Da moto que tem Para poder dizer Não eu sou inteligente Eu comprei uma moto velha Eu sou inteligente sim Burra quem está falando É quem está mandando a mensagem Então amiguinhos Vocês aí Que estão buscando Comprar a moto Que já foi Saiu de linha Tenham consciência Saiu de linha há muito tempo Tenham consciência De que a moto É boa Por exemplo A Inazuma É boa Bem construída Não quebra Mas na hora De você fazer a manutenção Você vai ter um preço Muito alto De manutenção Então esse preço De manutenção Mesmo que seja Daqui a seis meses Um ano Não vale É melhor você Gastar mais um pouco Agora Ou esperar um pouco mais E pegar uma moto Mais nova Ou Que esteja em produção Essa é a ideia Esse é o ponto Que eu falo Para qualquer moto Que já saiu de linha Há muitos anos Seja uma moto velha Uma Mad Max Shadow Das viuvinhas de Shadow GS500 Das viuvinhas de GS500 Ou qualquer outra moto Que é excelente Mas que é velha Que é difícil de achar E que muitas pessoas Acham muito no mercado livre Acham muito em garimpo De lixão Tá bom Mas eu estou falando aqui Para muitas pessoas A minha responsabilidade É diferente Da viuvinha Que está aí Escrevendo Vomitando pelos dedos Que não tem responsabilidade Nenhuma Fala para o vizinho Para o amiguinho Que trabalha junto Eu estou falando Para um monte de gente Então não adianta dizer assim Vai amiguinho Pode ir Pode comprar Que você vai se dar bem Ele não vai se dar bem Porque eu estou falando Para um monte de gente Então a responsabilidade Que eu tenho É diferente da viuvinha Que está lá defendendo O seu viés de confirmação Então eu digo Para você amiguinho Não vale a pena Você vai ter problemas De manutenção Agora vamos para o outro lado Você que é entusiasta Você que tem dinheiro Para gastar Porque você quer Ter dor de cabeça Você que quer Tem dinheiro Tem dinheiro Eu estava assistindo Eu assisto um canal Chamado Carro Contudo Gosto muito do Fogaça É um cara Que traz um trabalho Um conteúdo De entretenimento puro É o suco Do entretenimento automotivo E eu vi um vídeo Do Fogaça Carro Contudo Assistam Ele é lasanheiro É lasanheiro nato Eu adoro assistir O conteúdo dele E ele trouxe No domingo agora Último domingo Dia 21 de janeiro Um cara de Curitiba Rico Que ele tem um monte de carro Ele tem tanto carro Que os carros estão abandonados Abandonados não Mas estão um negócio Lá na garagem No mato Ao Léo Assim O cara tem tanto carro Bicho Que ele não tem Nem onde guardar direito O carro E ele vai comprando carro Ele vai no LX E ele compra carro E carro que está quebrado Carro que Mas está tudo certo É massa O cara tem o dinheiro dele Ele faz o que ele quiser Ele compra o que ele quiser Que bom Que Deus abençoe Que ele tenha trabalho Que ele tenha o dinheiro dele Porque ele trabalha Deduzo E parece que sim E o sucesso dele Que ele realiza os sonhos dele Ele conseguiu Esse cara que ele entrevistou Ele realizou todos os sonhos dele De jovem E comprou vários carros Que ele queria na juventude Poxa Eu quero ter dinheiro Para fazer isso também Comprar carro e moto Que eu gosto Dane-se Se é velho Se eu vou ter dor de cabeça Se eu vou gastar O dobro do valor do carro Em manutenção Dane-se É o prazer dele Eu assisti o vídeo Com muita empatia E feliz Dizendo Poxa O cara está realizando O sonho dele Dane-se se o carro está quebrado Dane-se se o carro está lá no mato É dele Ele tem dinheiro para gastar Então se você tem esse perfil Compra E aí você vai ter Uma diversão E dinheiro para gastar Entendeu? Seja uma Inazuma Seja uma GS500 Seja uma Shadow 600 Moto velha Entendeu? E moto descontinuada Há muitos anos Essa moto é para Entusiastas Colecionadores Putina Inhalt O O O O O O O Legenda Adriana Zanotto